Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim! E nesse clima de Natal... Estão vendo as luzinhas piscando lá? São as luzes de Natal do meu vizinho. Nesse clima natalesco, a gente vai fazer uma review de um fone muito interessante. Hoje a gente vai falar sobre o Siviga Luan, um headphone aberto chinês. Cara, é uma categoria que me encanta bastante e que eu quero ver ainda uma revolução. Então, porque assim, existe claramente uma revolução na audiofilia quando o assunto é In-Near. Os In-Near chineses simplesmente estão dominando o mercado quando o assunto é custo-benefício e os amplificadores também, cara. É inegável que o melhor custo-benefício para você ter um som de qualidade hoje é comprar um In-Near chinês e uma amplificaçãozinha chinesa, cara. Quando o assunto é over-ear, eu também acho porque a Hi-Fi Man oferece fones de um calibre muito grosso custando muito pouco. Vi de Hi-Fi Man 400 SE que em promoções custa menos de 300 reais. Eu já vi custando e peita para mim fones de mais de 2 mil reais. Porém, tirando a Hi-Fi Man de lado, a Hi-Fi Man é uma anomalia por si só, eu quero ver isso com outras marcas e outros modelos porque a Hi-Fi Man tem uma assinatura bem específica que eu particularmente não gosto tanto e eu quero ver novas marcas surgindo e criando essa revolução chi-fi de fones over-ears. E eu acho que o Civic Luan é um bom passo para esse futuro. É um fone muito interessante. Não, ele não esmaga fones do dobro do preço como os Hi-Fis In-Ears geralmente fazem, mas ele briga e briga muito bem. Bom, começando com a construção. Assim, gente, é a quarta vez que eu estou gravando esse vídeo e o cachorro do vizinho continua biruta, maluco. Eu não sei o que fazer, né? Eu já tentei esperar uma meia hora, mas ele não para, eu vou continuar o vídeo e vos peço perdão. Primeiro, construção. Custa seus 300 dólares, 1.600, 1.700 mais ou menos, convertendo com o preço da China. Com remessa, dobra o preço, mas existem alguns lugares onde vocês conseguem comprar sem remessa. Cabe a você querer isso ou não? Enfim, compete muito bem nessa faixa de preço. Custa o mesmo que um HD600 no exterior, não aqui no Brasil, porque com impostos o HD600 aqui no Brasil custa 3 mil reais e pouco. Cara, nessa faixa de preço ele tem uma construção, assim, muito, mas muito refinada. Eu não consigo pensar em muitos fones que possuem uma construção melhor que ele nessa faixa de preço. Tem o Harmonic Dine Zeus, que também é um Chi-Fi incrível, sensacional aquele fone, mas ele é mais caro. Recomendo vocês olharem review, tem o review dele. E assim, cara, tem o Senheiser HD600 i650, que possui uma construção mais simples, mas, cara, que já é atestada de funcionar muito bem, e são fones que duram décadas. Mas, em questão de requinte luxo, o Luan dá um baile. Primeiro, cabos removíveis, um cabo bom, o que é raro, né, no mercado de headphones, um cabo simples e bom, mas ele possui. Possui o melhor sistema pra cabeça, na minha opinião. Headband com strap, cara. É muito melhor que essas headbands que não possuem strap, que depois de um tempo começam a doer o topo da cabeça. Isso aqui alivia completamente qualquer peso do fone de maneira igual na sua cabeça. E, além disso, ela tem um acolchoado muito bom, velho. Já de cara, eu digo, o Sivri Luan tá entre os dois, três fones mais confortáveis que eu já usei ali, junto a Dan Clark Aeon Flow, a Senheiser HD600, a KG712 Pro e a Fins. Esse cara aqui é muito, mas muito confortável. parte vem por essa headband. Segundo fato, ele é leve, não é um fone pesado, apesar de madeira, ele é bem leve. E, bicho, essas earpads aqui são as earpads mais confortáveis que eu já tive o prazer de usar, tá? Um tecido bem macio em cima, couro perfurado por dentro e couro sintético por fora. Elas custam, inclusive, R$100 no site da Sivri. Então, se você tiver problemas de descascar ou algo no futuro, você consegue repor, tá? São muito macias, muito confortáveis, gigantescas. Cara, a construção do Siviga Luan é muito requintada e refinada. Eu já fiz e já tive em mãos outros Sivigas e eu sinto que aqui no Luan a Siviga está mostrando um aprendizado muito grande quando o assunto é o manufaturamento dos seus fones, bicho. Metal para todo lado, grelhas de metal, garfo de metal, não tem plástico, cara. Olhando agora esse fone, ele não tem um, não tem um, um ponto onde seja plástico. É completamente metal e madeira. E a madeira, cara? A madeira é a característica já da Siviga. Todos os fones, inclusive os fones in-ears da Siviga, usam madeira. E assim, o único problema de construção que eu tive com esse fone é o seguinte. Não sei se vocês, não vai pegar nessa luz nem a pau. Aqui, ó, onde está meu dedo, tem um pequeno riscadinho, tá? Esse riscado foi o seguinte. Vocês podem ver que as cups giram para dentro do fone? Essa cup aqui estava batendo no garfo de metal e ficando presa. Cara, não dava para usar o fone dessa forma, tá? Um problema bem sério de construção. O que eu fiz? Eu peguei esse garfo com a minha própria mão, que é alumínio, apertei ele, que ele estava um pouco um pouco fino, apertei ele e ele se moldou aqui a madeira e começou a entrar normal. Então, se vocês comprarem o Luan e estiverem com esse problema da madeira batendo aqui no canto do garfo, com a sua própria mão, se você não quiser devolver o fone e tudo mais, aperta, tá? E você resolve. Cara, é dificinho, tá? Vocês já precisam um pouco de força, mas vocês conseguem, eu confio em vocês. E agora, bora falar do som. Bom, primeiro de tudo, ele é um fone dinâmico, não é planar, como os oferecimentos da Hi-Fi Man e ele é fácil de tocar, tá? Não escala muito também, por sinal, ele toca já muito bem no celular e você bota no amplificador melhor, falando, pô, será que vai escalar mais? Escala um pouco. Não é como o caso do Fidelio X2 HR, que toca fácil no celular, mas você bota numa fonte melhor e você fala, caraca, melhorou muito. Não, ele toca bem já em qualquer lugar. E a assinatura geral dele eu descreveria como neutra, brilhante, levemente brilhante, mas com alguns benefícios nos graves. Confesso pra vocês que ele me lembrou bastante o Hi-Fi Man Excess e o Hi-Fi Man Ananda, mas tenha um calma, tenha um calma. Porém, com algumas diferenças, o Hi-Fi Man Excess e Ananda hoje em dia custam quase o preço dele, porém, são muito mais difíceis de tocar. E assim, ele tem uma assinatura fria, parecida com esses Hi-Fi Man, com um brilho nos agudos bem bonito e médios um pouquinho finos, porém, ele tem impacto nos médio-graves, coisa que os Hi-Fi Man não possuem e que me incomoda bastante, tá? Entretanto, todavia, apesar dele ter uma tonalidade que me agrada mais que o Excess e que o Ananda, em tecnicalidades ele não consegue competir, cara, ele compete bem com o Sennheiser HD600, a KG712 Pro, Bear Dynamic DT880 Pro, ele inclusive supera esses fones quando o assunto é palco sonoro, detalhamento, separação instrumental, é um fone muito bom, mas ele não é um planar topo de linha da Hi-Fi Man, entendeu? Então, você troca as tecnicalidades do Hi-Fi Man por um pouco mais de kick no médio-grave e conforto. conforto e construção boa, né? Porque a Hi-Fi Man tem a cara de pau de mandar o Hi-Fi Man ananda numa caixa que, pelo amor de Deus, né? Bom, vamos começar pelos graves. São graves que não estendem tão bem e tal, o que é natural para um fone aberto, dinâmico dessa faixa de preço. Eu consigo pensar apenas no Bear Dynamic DT1990 Pro e os focais Elex e Elyr que começam a estender bem para os subgraves sendo fones abertos dinâmicos e são fones bem mais caros. então é natural que nessa faixa de preço ele não estenda tão bem para os subgraves. Nisso, a Hi-Fi Man ganha vantagem mas ainda assim ele estende melhor que um AKG 712 Pro que um Sennheiser HD600 com facilidade que não é muito difícil e afins. Bom, ele não tem muito subgrave que é natural como eu já disse mas ele tem um belo kick nos médio-graves. Não, ele não é um fone para base heads, tá? Ele não tem muito grave mas ele tem uma dinâmica e um impacto interessante e isso faz toda a diferença para mim quando eu comparo com os fones da Sennheiser e da Hi-Fi Man que são fones bem xoxinhos quando o assunto é grave, tá? Não é questão de quantidade ele tem mais ou menos a mesma quantidade que um HD650 mas é questão de fisicalidade ele faz isso melhor. Os graves são muito rápidos e muito amarrados também. São graves com uma tonalidade para os meus ouvidos ideal porém ele peca em extensão e não tem muito o que fazer. Quando o assunto é extensão em fones abertos infelizmente você vai ter que comprar um planar compra um Hi-Fi Man 400 SE que é bem mais barato e ele vai estender melhor. Indo para os médios a gente tem médios que me lembram bastante a assinatura da Hi-Fi Man, tá? São médios um pouquinho finos possuem uma clareza muito grande um detalhamento muito mas muito grande nessa região dos vocais acordes tem um brilho muito bonito que ele puxa dos agudos então são médios muito detalhados e técnicos você sente aquela sensação de limpeza nos acordes de guitarras de violão e em vocais também só que um pouquinho de corpo faria bem para ele mesmo ele tendo esse kickzinho a mais no médio grave eu acho que um pouquinho mais de kick daria um corpo interessante para os médios eu sinto um pouquinho de falta de corpo quando eu vou para um fone da Sennheiser por exemplo eu sinto os médios muito mais calorosos mais cheios mais orgânicos e coerentes esse é o ponto onde eu acho que o Luan não compete tão bem com os fones da Sennheiser e ele lembra esse ponto também os fones da Hi-Fi Man partindo para os agudos cara aqui ele manda muito bem são agudos muito arejados muito detalhados com uma separação instrumental muito boa assim um tico de extensão a mais faria bem sabe o prato de bateria nos três estágios de um prato de bateria que primeiro é slap ele cria um brilho bem forte um brilho bem interessante não passa a ser agressivo para os meus ouvidos mas ele tem agudos para frente o corpo desse prato ele cria bem fica bem tridimensional porém o final aquele resquício de brilho ele morre um pouco mais cedo do que deveria poderia ter um pouco mais de extensão ainda assim são mais técnicos que os Barry Dynamics são mais técnicos que os AKGs e mais técnicos que os Sennheisers porém ele perde aqui para a Hi-Fi Man de novo você pega o Ananda o Ananda tem um palco muito maior arejamento muito maior detalhamento muito maior separação instrumental muito maior então o que acontece ele compete muito bem com tudo e com todos bom a única coisa que eu diria recomendo o Luan para caramba pelo amor de Deus esse fone é sensacional só recomendaria o seguinte para vocês quando forem analisar de comprar o Luan analisem também os Hi-Fi Man Ananda e Excess e vice-versa não é todo mundo que quer um Hi-Fi Man a tonalidade fria acaba afastando muito as pessoas eu vejo muito disso acontecer e a falta de kick no médio grave faz isso acontecer mais ainda e apesar do Luan ser frio ele não soa eu diria sem vida como alguns Hi-Fi Man soam para muitas pessoas então se você é um cara que não está afim de um Hi-Fi Man e ainda quer uma tonalidade coerente neutra detalhada muito espacial um pouquinho brilhante cara o Luan eu acho que é a única opção que você tem porque se você for para outra opção brilhante que é Barry Dynamic velho o 990 Pro não consegue competir com o controle com detalhamento e principalmente com o refino nos agudos que o Luan tem pô 990 Pro se bila pra caramba então velho Luan mais do que recomendado espero que vocês tenham gostado dessa review e eu vejo vocês no próximo vídeo bui tchau